Olá, sou Milton Lima, esse é um gole de cachaça e chegou a hora de colocar cachaça na sua boca. E hoje vamos falar de uma belezura, de uma delícia de cachaça que é a Caraguataí. Caraguataí, ela é da cidade de Caraguataí, na Bahia. É uma cachaça que tem uma tradição familiar muito forte, muito enraizada. É uma cachaça que tem 40 anos e hoje ela está na quarta geração nas mãos do Douglas. Douglas é um cara que se preocupa muito com a questão ambiental, se preocupa muito com a qualidade do seu produto. Caraguataí é uma cachaça orgânica e hoje a gente vai degustar essas duas preciosidades. Primeiro, a prata, que tem 44% de teor alcoólico, uma cachaça que não passa por madeira, uma cachaça transparente, brilhante, linda. Ah, e esse aroma? Esse é o aroma que eu gosto numa cachaça branca. Você sente claramente notas de cana-de-açúcar e sente o fermento caipira. Isso aqui, certamente, é uma cachaça de fermentação caipira. Você consegue perceber no aroma, tanto o fermento como a cana-de-açúcar. Uma cachaça com 44% de teor alcoólico. Suave, desce redondo, retrogosto do doce frutado da cana-de-açúcar. É uma cachaça deliciosa. Muito boa, é uma cachaça que você tem que conhecer. Bom, Caraguataí, como eu falei, ela tem essa preocupação ambiental. É uma cachaça que ela mesma diz que tem uma preocupação ambiental e que seja socialmente justa. Ou seja, uma cachaça que tem um preço bom, um preço justo. Uma cachaça que você pode encontrar facilmente no mercado. E no final a gente vai dar a dica de onde você comprar essa cachaça, ok? Agora, velho, não esquece. Entra lá no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho. A gente precisa muito do seu feedback. A gente quer saber o que você acha do nosso canal. Através dos seus comentários que a gente vai poder melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Então a sua participação é importantíssima. Não só para o nosso canal, mas para a cachaça e para toda a cultura brasileira. Beleza? E se você, produtor de cachaça e quer ter o seu vídeo aqui no nosso canal, entre em contato nas redes sociais, Instagram, Facebook ou no próprio YouTube, um gole de cachaça. Beleza? Agora, vamos abrir essa outra preciosidade. Essa cachaça, ela é Carvalho Francês, Grápia e Umburana. Um blend bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Grappia é uma madeira neutra e você vê muito pouco aí nas cachaças, em blends ainda, raramente. O copo estava um pouquinho molhado, mas tudo bem. Olha a cor que tem essa cachaça. Delícia. O aroma dela vem... Você percebe o DNA da versão prata. Você sente a coisa do fermento. O Carvalho Francês sobressai um pouco mais. A Grápia neutra e tem a doçura da Umburana. É bem complexo esse aroma. Vamos lá. Nossa, um veludo. Essa é uma cachaça que desce suave. Ela é um pouco mais... Ela tem menos teor alcoólico que a prata. Ela tem 42% de teor alcoólico. Um paladar amadeirado. Um retrogosto predomina o Carvalho, mas tem um pouco dessa doçura da Umburana. A Grápia aparece muito pouco por ser uma madeira mais neutra mesmo. Caraguatai. Obrigado, Douglas, por apresentar essa preciosidade. Mais uma bela cachaça baiana. Obrigado por manter a tradição da sua família. Isso é muito importante. Isso está na nossa cultura. Isso está nas nossas raízes. E você é um cara que preserva isso muito bem. E se você quiser comprar essa cachaça numa condição muito especial, procure a distribuidora Savana, do meu amigo Oswaldo. Ele tem uma condição bastante especial para você poder provar Caraguatai. E velho, não esquece, hein, se beber não dirija, beba com responsabilidade, com moderação. Um gole de cachaça com Caraguatai é nóis. Um gole de cachaça com Caraguatai. Obrigado.